E ontem eu senti assim, eu tenho uma percepção boa de energia. Você sentiu isso também, essa improdutividade ali no ar, como se fosse um lugar onde poderia resolver tantos problemas, mas parece que cada um puxa para um lado e a gente não consegue progredir como nação. Você também tem esse sentimento de frequentar nesse lugar toda semana? Não, não sinto, eu vejo isso. Sabe qual é a média, o tempo médio para um deputado aprovar um projeto de lei? Cinco anos e o mandato do deputado tem quatro. Então a regra do parlamento brasileiro é o sujeito aprovar o primeiro projeto de lei a partir do segundo mandato. Para você ter noção do nível de improdutividade e isso quando não é um projeto que é, por exemplo, outro dia na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a gente estava analisando um projeto do Padilha, que hoje é ministro de Estado do PT, para criar o Dia Nacional do Funk. Imagina, o cara ficou cinco anos com, sei lá, 200 mil de verba de gabinete de funcionário trabalhando para ele, com cota parlamentar de 40 mil reais todo mês para carro, segurança, motorista, comida, gasolina, mais o salário, para, sei lá, no quinto ano de mandato aprovar o Dia Nacional do Funk. Esse tipo de coisa que a gente vê dentro da Câmara. E foi aprovado? E foi aprovado. E justamente... Não tem o Dia do Funk agora. Agora vai ser sancionado o Dia do Funk. Você pode... No dia você comemora e traz um funkeiro para ser entrevistado. É essa a realidade que a gente vê no Congresso hoje. Muito por causa do que eu coloquei, desse descolamento da população, do eleitor, da maior parte do eleitorado, com a função do deputado. Que a função dele era para ser legislar, mas aí ele passa a maior parte do mandato preocupado em levar mais dinheiro para a sociedade. O que é o seu sonho para o Brasil? Cara, eu, nesse sentido, sou um pouco megalomaníaco. Eu sempre escutei quando eu era criança, professor de geografia falando, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. Então, eu quero, a minha visão para o Brasil, e eu sei que, muito provavelmente, eu não vou estar vivo para ver esse Brasil, mas eu quero que a minha vida esteja a serviço dele, ainda que não sou eu que vá ver, que vá viver, que vá usufruir disso. É de um Brasil, não só que tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas um Brasil que tem um assento permanente e preside o Conselho de Segurança da ONU. É um Brasil que senta na mesa dos adultos do mundo para falar sobre geopolítica. É um Brasil que, quando se posiciona em relação a uma guerra na Ucrânia, o mundo para para escutar e fala, bom, o que o Brasil está fazendo? Porque se o Brasil entrar nisso daí, acabou a guerra. Qual que é a posição do Brasil sobre o conflito no Oriente Médio? Porque se o Brasil se envolver nisso, acabou a guerra. A gente está num patamar de desenvolvimento tão grande, de educação desenvolvida, que hoje a gente tem um alfabetismo infantil de 56%, uma tragédia humanitária, de saúde desenvolvida, sem a gente ter, hoje, os horrores que a gente vê de fila do SUS, de infraestrutura, que a gente não tem o básico. A gente poderia dobrar a nossa produção agropecuária, sem derrubar uma árvore sequer, só com ferrovia, só com portos, para a gente escoar a nossa produção. Então, se a gente resolvesse esses problemas domésticos, para estar entre os três países mais ricos do mundo, editando as regras da geopolítica global, esse é o país que eu projeto e que eu acredito que a gente tem potencial para ser. Porque o Brasil, ele já foi um país levado a sério para o mundo, as decisões do Brasil já interferiram diretamente nos distritos do mundo, no Império de Dom Pedro II. A gente já foi grande, a gente já foi relevante, a gente já esteve na mesa dos adultos. Dá para a gente ser. E mais do que isso, há 60 anos atrás, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, eram mais pobres, tinham mais analfabetos, tinha menos saúde do que o Brasil. Ou seja, a gente tem uma notícia péssima nisso, que significa que em 60 anos a gente não melhorou nada, quando comparado com o resto do mundo em desenvolvimento, nem comparando com o país desenvolvido, comparando com o mundo em desenvolvimento. Pega o Sudeste Asiático, no passado eu estive lá, Singapura, Indonésia, os países estão assim, explodindo de exportação para o resto do mundo, aproveitando o conflito dos Estados Unidos com a China e com a Rússia. E a gente está parado. A notícia ruim é que a gente, em 60 anos, podia ter se desenvolvido e não se desenvolveu. A notícia boa é que tinha gente pior do que a gente, está hoje e que conseguiram se transformar em país desenvolvido. Então, acho que a gente consegue. Eu vejo que você tem um perfil analítico, é uma máquina de dados e tudo. Eu estou vendo você se aventurando com a questão de prefeitura de São Paulo, que é um cargo que não parece combinar com o seu perfil. Só parece, tá? Eu trabalhei quatro anos com recrutamento e seleção e não estou falando de maldade, não. Eu vejo que você está entre os 513 deputados, na minha avaliação, que está um pouco distante, que eu não estou acompanhando tanto, mas pelo pouco que eu vejo, eu vejo que você é top 10 lá no Congresso Nacional hoje. 513. Mas eu não consigo ver como que uma máquina, igual você, com esse tanto de informação, com esse tanto de pujança política, esse punch seu em ser um grande legislador, que eu reconheço que você é, independente de qualquer coisa de partido, quem pensa sabe que você é. Você é um cara dedicado à ponte de te colocar aí nesse top 10. Que doideira que é essa, de pegar esse cara analítico e sentar num cargo altamente burocrático, altamente... Você tem que suportar tanta loucura, tanta gente, tanta pressão. E eu vejo que, às vezes, a gente vai perder um talento no parlamento para mexer com prefeitura. Da onde você tirou isso? Da minha experiência do primeiro mandato. Eu sempre acreditei, e eu sempre disse, que preferia estar no poder legislativo para pensar a estrutura de país e para pensar a longo prazo, para pensar a Constituição, para pensar estruturas, problemas estruturais do nosso país, e não o gasto do dia a dia, a folha de pagamento, e não a burocracia do dia a dia do poder executivo, justamente por pensar que é o legislativo que tinha mais poder de mudar as coisas no longo prazo. Exercendo o mandato, eu percebi que a maior parte dos projetos que a gente aprova são do poder executivo. Independentemente de ser de curto, de médio e de longo prazo, a maior parte das mudanças da Constituição que a gente faz vem do poder executivo. Quem mais legisla no nosso país não é o poder legislativo, é o executivo. É o executivo que pauta o debate político. E mais do que isso, o prefeito de São Paulo, ele tem um orçamento maior do que todos os governadores do Brasil, com exceção do governador de São Paulo. Todos os outros governadores do Brasil têm um orçamento menor do que o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo, ele é um governador. E a cidade de São Paulo é a única capital que não tem um escritório político em Brasília para articular uma bancada para defender os seus interesses. E aqui na cidade de São Paulo, cada R$ 11,00 que a gente paga de imposto, R$ 11,00 que a gente paga de imposto, para Brasília, volta R$ 1,00. Um. É o menor ROI da República. O cidadão que trabalha, estuda na cidade, no estado de São Paulo, é saqueado todo dia pelo governo federal. E a prefeitura não tem o mínimo que é escritório político em Brasília. Então, eu escuto muito o Pablo, inclusive dos meus eleitores. Pô, mas a gente vai perder um cara importante no Congresso Nacional, a gente vai perder um cara que faz um embate importante no Congresso Nacional. Não. O prefeito de São Paulo, eu como deputado, sou um voto. Como prefeito, eu tenho a capacidade de influenciar o voto de toda a bancada dos deputados federais do estado de São Paulo. Então, como prefeito, sou 50 votos dentro do Congresso Nacional. Agora, o prefeitual não exerce esse poder. E para além disso, a situação que a nossa cidade está, a cidade mais rica da América Latina, como é que tem 700 mil miseráveis? Como é que a gente está batendo o recorde de roubo? Se você não estivesse disputando e tivesse dois caras no segundo turno, que é o atual prefeito e o mandatário do CEO da República, você acha que qual dos dois ganharia a eleição? Hoje, no Senado de hoje? Hoje, qual ganharia? Acho que o Ricardo Nunes ganharia pela rejeição do Bolos. Você acha que rejeição faz o cara perder? Faz. Eleição majoritária? Faz. Eleição majoritária. A última eleição majoritária tinha os dois com maior rejeição e o cara mais temido de todos os tempos, que você lutou contra ele, eu também, não adiantou. O cara tinha uma rejeição absurda, todo mundo tinha pavor dele. Por que ele ganhou? Mas ainda assim, o Bolsonaro conseguiu que eu dei uma rejeição maior. O segundo turno é disputa de rejeição. Por quê? Agora, no primeiro turno, no primeiro turno, independentemente da sua rejeição, você precisa ter relevância para ir para o segundo. Então, você pode apanhar, você pode, a imprensa pode estar contra você, você pode ter uma rejeição muito grande, mas se você tiver um apoio muito grande também, aí você vai para o segundo turno. Aí, no segundo turno, é disputa de rejeição. Agora, na sua pré-candidatura, você acredita que você vai para o segundo turno? Sim, claro, para o disputo para ganhar, não para o disputo para marcar a posição. Muito bom. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. de negral. E aí